Eu chorei uma lágrima Você soube como se cala Eu estava confuso Você iluminou minha mente Eu vendi minha alma E você comprou de volta pra mim E levantou-me E deu-me dignidade E de algum modo você precisou de mim Você me deu força Para conseguir ficar sozinho novamente Para encarar o mundo Por minha conta de novo Você me colocou Num pedestal Tão alto Que eu quase podia Ver a eternidade Você precisou de mim Você precisou de mim E eu não posso acreditar que seja você Não posso acreditar que seja verdade Eu precisei de você E você estava lá E eu nunca partirei Por que deveria Eu seria um tolo Porque finalmente Encontrei alguém Que se preocupa Você segurou minha mão Quando estava frio Quando eu estava perdido Você me levou pra casa Você me deu esperança Quando eu estava acabado Você transformou minha vida de novo Em verdades E você Você até me chamou De querido Você me deu força Para conseguir ficar sozinho novamente Para encarar o mundo Por minha conta Por minha conta de novo Você me colocou Num pedestal Tão alto Que eu quase Podia ver A eternidade Você precisou de mim Você precisou de mim Você precisou de mim Você precisou de mim